Salve tropinha, mais um vídeo aqui no canal do Mamba FF, da Mamba Free Fire, então vamos aqui Hoje né rapaziada, que vai chegar a loja misteriosa, acho que vai ser depois das 4 horas da manhã da madrugada Mas tem novidade aqui rapaziada Aqui ó, coração de ferro, meu cubo mágico, beleza, olha aí, até que ela é bacana rapaziada Agora, pra Garena dar outro cubo mágico aí vai demorar um pouco, já Garena tá meio Canhenga Então é isso aí rapaziada Tamo junto aí, se inscreva no canal, deixa o like e é nóis